A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 35 a 37. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo, Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou, Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Querido irmão, querida irmã, O confronto de Jesus com os fariseus, os doutores da lei e outras autoridades, É sempre muito significativo e muito forte. Nosso Senhor expressa com palavras e com gestos aquilo que Ele é. Nosso Senhor é transparente, é livre. O texto que nós ouvimos agora pode ser muito bem compreendido para nós termos a certeza de que Jesus é uma coisa só com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus é Deus. E quando nós pensamos em Davi, Jesus, mesmo sendo da descendência de Davi, mas Ele precede Davi, Ele vem na frente, porque Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez Deus. Ele é Deus verdadeiro, Deus conosco. Renovemos a nossa fé, estejamos dispostos a vivê-la e a testemunhá-la. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL